Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, dessa vez eu tô trazendo um jogo totalmente diferente, nada de tiro, nada de RPG, nada de double kill, nada. Dessa vez é pra ver se eu sou realmente bom no volante, beleza? Galera, eu tô trazendo aqui Driver Club pra vocês, beleza? Pela primeira vez no canal. Se vocês gostarem do jogo, comentem aí, curtem. E aí a gente vai fazendo algumas corridas e etc. Não vou prometer fazer uma série disso daqui, tá? Porque é um jogo bem grande, então tem várias corridas. Eu dei uma jogadinha pra ver como que o jogo funciona. O jogo é bem da hora, é bem legal. E é isso galera, vocês vão ver se eu sou realmente bom no volante, beleza? Então bora lá, vamos escolher aqui um evento. Como a gente tá no começo, então não tem aqueles carros fodones, beleza? Tirando isso, não tem mais o que falar, então vão aqui contra o tempo, beleza? Tem o meu Mini Cooper, meu Volkswagen, meu Audi, meu Renault que eu desbloqueei. E eu vou de Renault, beleza? Especial, personalizado, é igual os outros carros. Bom, sem enrolar, bora lá pegar um personalizado aqui, normal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos anteriores. Eu tenho que continuar indo The Order e o Shadow of Mother, beleza? Eu só dei uma paredinha por causa do beta do Overwatch, tá? Eu vi que vocês gostaram. Bom, mas é isso aí. Então, Driver Club é um jogo de corrida, obviamente, né? E ele parece um pouquinho um simulador. Eu não vou afirmar 100%. Tem a câmera de fora, a câmera com um pouquinho mais de distância, a câmera já direto pra rua, de cara, no capô. Aqui e a interna. Eu tô jogando bastante com a câmera interna, tá? Eu não tô jogando com o volante. Tô jogando com o controle normal. Pretendo comprar um controle, mas não há certeza. E se eu comprar um volante, perdão, eu faço um videogameplay tudo certinho. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber, dá um gráfico e se vê se eu sou realmente bom. Tá vendo aqui que eu sou bem barbeiro, tá? Seguinte, como eu falei pra vocês, ele é um pouquinho de simulador. As corridas não são abertas, são corridas de circuitos fechados, beleza? E tem um porém. Eu vou falar, já era, né? Cada curva aqui eu vou apertar alguns caminhos. Não! Não posso apertar caminho, assim, um caminho muito longo, se numa curva, por exemplo. Porque senão, faz igual aqueles jogos de Fórmula 1. Tem a penalidade. E aí, automaticamente, independente se você estiver acelerando, o carro dá uma diminuída, uma questão de segundos, e aí volta normal ao seu comando, beleza? Aqui a gente tá jogando, obviamente, com outro tempo. Então tem aquela sombra ali. Se eu passar, obviamente, daquela sombra, eu faço o tempo mais baixo do que o 3 minutos e 5 ali, beleza? Bom, então, se eu continuar nessa meta, eu vou chegar entre os 3 e 14, mas, porém, é o que eu quero, tá? Esse aqui, o contratempo, eu posso fazer quantas voltas eu venho entender. E eu que finalizo, depois que eu passar da primeira volta no jogo, beleza? Ai, caralho! Olha lá, como falei com vocês, tem a penalidade de curvas ali. Meu Deus! Esse negócio aqui de pontuação é... praticamente... pra ver se você consegue ser melhor do que um avatar ou até mesmo com o pessoal que tá jogando online. Ali em cima tem uma barrinha que tá 1122. Ali é a minha pontuação. Driver Club, ele é como se fosse jogar RPG. Quanto mais pontuação você conseguir, mais RP você consegue para subir de nível. É a mesma coisa. Os carros, eles simplesmente só desbloqueiam por nível. Então cada carro tem um nível específico pra ele ser desbloqueado. Beleza? Então, galera, é isso. Não tem muito mais o que explicar. O jogo é fodástico. Dá pra mim ficar visualizando aqui o interior do carro e dirigindo ao mesmo tempo. Porém, isso daqui trai pra cacete, né? É comum eu se duvidar e é quase bater aqui. Os gráficos estão bem bonitos. Gostei bastante da jogabilidade dele. Ah, esse contra o tempo foi diferente, cara. Eu tava jogando um contra o tempo totalmente diferente. Mas, enfim. Dependendo, então, dos contratempos aqui eu posso dar uma certa quantidade de voltas. Ali, como eu falei pra vocês o meu nível ali do piloto é 6 e a fama por eu estar dirigindo o Renault é nível 1. Obviamente, também pela fama ali do carro eu vou desbloqueando outros carros também. Beleza? Bom, vamos fazer mais uma corridinha aqui. Vamos ver o que eu vou desbloqueando aqui. E aí a gente vai dando continuidade ao jogo. Beleza? Quando começar a corrida eu volto pra vocês, tá? E aí a gente começa tudo certinho, sem enrolar. Bom, galera. Aqui a gente já voltou. E agora nós iremos... Eu vou com o meu novo New Beetle. Beleza? Eu não desbloqueei ele agora. Eu já tinha desbloqueado há um tempo atrás. Mas, vou pegar ele. Esse jogo é muito foda porque conforme a quantidade de voltas que o jogo tem o clima e o tempo vai mudando. Então é muito foda. Eu joguei à noite e, cara, é sensacional. Ô filha da puta. É muito foda. Jogar na câmera interna, cara. Nossa, é sensacional. Porém... É foda. Mas dá pra jogar. Tá, barbeiro. Aqui, pá. Esse sorrido é o Drift. Ah, não dá pra ser o Drift com esse carro porque ele é muito lento, entre aspas, né? Mas tudo bem. Sem problemas. Olha, cara. O reflexo do sol. Nossa, cara. Apesar de me cegar, é muito bonito. Como eu tô acostumado a jogar Need for Speed, então pra mim, foda-se. Eu vou batendo e quero que se exploda, tá? É... O importante é chegar em primeiro. Ah, mas beleza. Você tá batendo e o carro não danifica. Sim, ele danifica assim. Beleza? Ó, galera. Esse daqui não foi barbeira de mim, não. É por causa da neve, tá? Sim, o carro danifica. Ó, dá pra ver um pouquinho ali arrunhado, amassado aqui de leves. Atrás não tem nada. Ah, só um pouquinho. Não dá pra sair também. Então, sim. O carro danifica, tá? Ele só... Até o ponto que eu vi, ele só não chegou ao ponto da pane total. Enquanto, eu acho, né? Mas... Não vou testar agora. E eu acho que também não vou conseguir fazer isso agora, porque meu carro, ele tá peidando pra chegar aos 200 por hora. Então, é... Tenho certeza sim que o carro dá perca total. Porém, não vou fazer isso agora, né? Porque eu tô em primeiro e só tem uma louquinha na tela. Então, tá de boa por enquanto. Estou gostando bastante. O jogo é bonito? Sim. O cenário é melhor ainda. Tenho... Cara... Nossa, que drift bosta, né? Ai, fica da pinta. Beleza. Fim... Ah lá. Os caras já começam a me bater já. É... Bom... Tirando isso, meu drift foi uma bosta. Isso pra mim aqui é um drift. Ah lá. Ganhei drift mais 12. E mais 32. Agora, eu tô na cola, mais 37. Beleza, enfim. É... O jogo tá bonitão. Tá bonitão. Gosto bastante do cenário do jogo, tá? Não é real. Eu acho que ele aqui me dá um aquele up, assim. Ele agrada uma... Cara, não... Na boa. É... Eu nem curto muito essa câmera aqui. Tem cara que joga assim, né? Eu não... Eu não consigo me adaptar, não. Ou é câmera interna Não é câmera atrás do carro em terceira pessoa. Porém, Câmera interna é bem mais da hora. Mas você sente a sensação de realidade quando você está jogando literalmente com um volante. E eu não vou conseguir bater o recorde. Já deu, né? Ficou do meu drift magnífico ali. Mas... Conseguimos chegar em primeiro. Bom, então aqui eu tenho meus objetivos. Consegui completar dois. Isso já é um melhor. Vamos lá. Subi de nível. Tanto de nível de piloto, quanto de fama do meu Volkswagen. Desbloqueei um Audi A... É... Um Audi R5... RS5. Perdão. Coupe. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver se ele é bom. Eu espero que ele seja bom, tá? É... Bom. Vamos aqui no Rock. Eu vou dar aquela editada marota de novo, tá? E aí... Bom, voltamos aqui, tá, galera? É... Seguinte. Deve ter um modo pra eu pegar aquele Audi RS5 Coupe, tá? Porém, eu peguei um outro Audi, tá? Eu peguei esse Audi A1. É... Ele é bom de drift e ele era um dos melhorzinhos. Eu não peguei ele nenhuma vez. Então, eu vou testar ele agora com vocês. Então, vamos ver qual que é. Eita, cuzão! É, ele é um carro leve, menino. Na real. É um carro bem leve. Vamos ver se ele é bom. Geral, menino. Os caras na cola aqui já vindo na maldade. Ah, falando no nível de liquidade, eu tô normal, tá? Tô no médio. Eita, cuzão! Vai! E aí, bosta! É que não tem a buzininha marota, né? Boa! Beleza! Tamo em quarto. Bora! Nossa, cai aquele carinha ali e aquele gol que é bem BR. Esse é BR. Olha o drift maluco! Drift aí! Obrigado, hein! Bati o meu próprio record aqui nessa bagaça. devia ter um personagem negro a última volta então temos que passar esse filho da rua vamos lá, vamos lá nossa vitória a puta da puta conseguimos aqui, agora é muita prisão vamos ver se o cara passa, não passa não e mais uma vitória mesmo sendo errado né, ter aqueles cortinhos de caminho mas não consegui comprimir mais um ou outro completo vamos lá, vamos lá ah tá, então aqui no rock é um tour e a gente tem que completar essas quatro corridas simples assim então vamos lá, vamos ver se a gente consegue certinho completar essas quatro corridas os caras ali parece que na frente os caras é meio como é que fala parece que os caras tá bem querendo descontar a raiva sei lá parece que os caras tá bem agressivos essa era a palavra só agressiva dois voltinhos aqui um grande grip maroto esse carro é bom hein, eu gostei dele vou pegar aquele toquinho de leve com a amassadinha só pegar mais tempo de ouro que volta o que não é normal vamos lá vou pegar essa aqui vamos lá vamos lá seguindo aqui boa é agressivo já aqui para ligar um carro para ligar uns 200 pontos de aplicação mas a gente consegue recuperar numa boa ei man não tá real eu vou desligar a assistência porque literalmente tá com assistência eu não tô gostando muito dessas assistências então eu vou tirar depois aí o BRzinho aqui pá o cara tá querendo dar aquele toquinho de leve para tentar perder o controle mas não foi dessa vez não foi desta vez então vamos lá classificação do campeonato estamos em primeiro nossa a gente tá longe tá liderando conseguimos fazer os dois tipos de objetivos agora falta mais duas corridas eu vou voltar aqui voltamos aqui é tá na chuva tá tá na chuva beleza vou mostrar aqui pra vocês se não tiver na chuva vai começar a chover vai começar a chover eita eu acho que como são três voltas vai começar a chover nossa peraí galera eu só vou ver se assistência aqui meu jogabilidade assistência de freio baixa não não quero mano não quero assistência alguma eu vou tomar no cu estou precentindo isso mas não quero quero porque não quero não quero assistência quero deixar não isso é impossível meu Deus que curva é essa meu Deus meu Deus acelera aí acelera porque meu Deus né iupi bate o cumprimento iupi nossa que corte de cajinho foi aquele daquele ei capuzão falei que ia tomar na praia sem assistência sabia por que você está acostumado você só acelera só acelera só acelera e aí você não tem lógica dos negócios e aí você toma não consegui bater meu recorde o esquema de jogo de corrida não é você apertar o freio é você soltar um pouquinho o acelerador só em últimos casos que aí sim você aperta o freio aperta o freio humm perdi o cara bateu meu recorde que vergonha que decepção por exemplo aqui ó essa câmera é muito fechada não dava pra acelar o acelerador né então né a gente faz o que a gente freia e vamos lá a gente batiu meu recorde hahaha ai que delícia ai que delícia vai com tudo oi ai meu Deus ahhh hoje sim hoje sim hoje sim hoje sim hoje sim moleque o carro todo Fodedo Cara, todo a fodedo Bom Não consegui fazer menos de 52 Consegui um troféu De novato Consegui Segundo nível Segundo nível Marcos da graça Marcos de Ultrafaçado Meu Deus Nossa Nossa, dois níveis seguidos Nossa Ó, consegui Que isso, hein Esse aí eu vou bater com gosto Uma Mercedes Um Lotus, Elise Meu Deus, eu tô fudido com esses É, bom Então, né, galera A gente conseguiu aqui desbloquear Novas corridas Eu vou deixando o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado Desculpem pela minha barbeiragem, tá E se você gostou Curte o canal Curte o canal Se você gostou Curte o vídeo Comenta Compartilha Se você é novo no canal Se inscreve lá Compartilha com seus amigos Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu Tchau, tchau.